Eita sertãozão bonito, mas antes eu peço para você assinar o canal Abelha Subir Uma Catinga, compartilhar o vídeo, ao final deixar o seu joinha. Pessoal, estou aqui na subida de Cariri Mirim, isso aqui vocês estão vendo, agora construindo ali não é nada legal, aqui o desmatamento está secando as nascentes lá embaixo, mas olha a chuva ali, trovão troando, eu garanto aquela chuva ali pessoal, está pegando no lugar junto ao granito, lá não dá para ver aqui, eu vejo, mas o vídeo não vai mostrar, aquelas casas ali depois daquele morro, aqui onde eu estou apontando, é a cidade de Morelândia, minha terra natal, terra do mel. Aquela parte lá é saindo de granito para a rancharia, e para lá é um lugar chamado Timorante, que é um distrito de granito, Exu e Bodocó. Olha que coisa engraçada, um distrito pertence a três municípios. aqui é o cipolvo, apresenta para vocês que já falei outras vezes, daqui para cima, olhando para cá, é a terra da jandaíra, jandaíra não, da aerossolução, tem jandaíra também, melipina clínico faceata, rodando aqui, que estamos vendo o canto do sabiá, também da garrincha, sabiá cantando, ali para baixo, onde vocês veem, nesse vale, é a terra da Amanda Serra da Caatinga, abelha top do planeta, que é a melipina mandacaia, aquela serra ali, aquela ponta de serra ali é carrancudo, para cá fica a Serra do Alegre, quem está cantando lá é a Nambu, o Alambu, aqui é uma planta que veio da Oceania, Austrália, e vamos olhar aqui de perto, não seria interessante ter plantado aqui, seria mais prudente um piquizeiro, um visgueiro, ou um jatobá, mas ela libera muita resina, que as nossas abelhas vêm coletar, nesse momento elas não estão aqui, esse aqui é o cipó-uva, as suas folhas novas, que estão meio marrom, enquanto as folhas verdes, as folhas mais velhas estão verdes, é uma cerca de arame farpado, ali nós vemos algumas casas, mas não tem mais do que essa de planta nativa, ali é a Macaúba, que para os pontiguá, é Macaíba, o sabiá continua a cantar, lá em cima são morros desmatados, que o homem já se encomendou de destruir, enquanto a chuva lá embaixo, continua a molhar o sertãozão seco, que ora estava quente de rachar, olhando aquela ponta da serra, fica entre Bodocó e Pubi, mais à frente, extra-araripina, por esse lado aqui, fica Parnamirim, mais próximo, Granito, Serrita, está aqui, lá na frente onde está aquelas nuvens, Salgueiro, e aqui para essa ponta, está Penaforte, e outra cidade aqui do sertão, que todas têm nomes engraçados, é a cultura do sertanejo, fazer o seu sofrimento, brincadeira, então essa aqui é uma maravilha, pena que o homem, às vezes não reconhece, essa beleza, que o sábio criador, fez para toda essa gente, então encerrando esse vídeo por aqui, ouvindo o canto dos pássaros, nesse 8 de janeiro de 2020, gostou do vídeo, deixe seu joinha, mande para todos os seus amigos, todos os seus amigos, inclusive aquele que está de Tóquio, Amesterdã, Nova Iorque, e Londres. está falando em tul E. Obrigado.